O Coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Pode ser, claro, diferente O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço Os sinos anunciam Eu sei que Na dúvida a verdade aparece Morrendo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Rolando escombros, carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Destilo, fé, antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos Não se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Vários aliados Sem pegar atalho Postando ou não No O que é que é isso? Não se darem as mãos